Onde ele foi? Você está me enganando, Gorona! Ela está me enganando! Ela está me enganando! Estamos juntos demais, Fausto! É nós, meu lindo! Obrigado por vir, tá? Mano, isso está tão bonito, velho! Você me enganou! Por que? Nossa, como é que eu bato nisso? Ha! Como é que eu bato nisso? Onde está ele? Onde está ele? Onde está o dominante? Onde está ele? Cara, que incrível, mano! Não vai bater em nós, não! Puta, fiz besteira! Não era para eu usar isso, não! Olá, 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 olá! Nossa, que lindo, velho! Eu preciso queimar-a noite! Isso não está. Eu preciso queimar-a você. Que lindo! Para quebrar a frente! Vá cada vez! Vá cada vez! Vá cada vez! Que coisa mais linda, velho Ah, não posso bater lá não É, definitivamente não Caramba, mano Caramba, esse dano Meu amigo Uau Meu Deus Meu amigo Do céu Que que é isso Meu Deus do céu Que que é isso, cara Misericórdia Que bagulho louco Incrível Incrível De primeiro, hein Cagada, monstra Tá vivo Ah, mentira E só melhora Misericórdia Meu Deus Meu Deus Misericórdia 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 Ah, não, mano Ah, não Quem que perguntou pra mim aí Qual que era o meu gote Tá aqui, meu gote Tá aqui, meu gote Vocês estão assistindo O meu gote Gente do céu Gente do céu Misericórdia 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 Que que é isso, mano Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Fogo nela Fogo nela Busca 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 Rabada No dente Busca Busca Derruba Busca Tchau, tchau. 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 Cara, eu tô abismado, galera. Tchau. Mano... Cara, eu tô de boca aberta. 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 E aí